Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 2, Josué capítulo 2 verso 9 a 11 está escrito E disse, O tema da mensagem, declaração de fé diante da crise, irmãos, eu vejo algumas verdades aqui que você pode hoje aplicar para a sua vida, que certamente essa palavra, em mil, mais de mil, quatrocentos anos antes de Cristo, ela se aplica para nós hoje. A Bíblia fala de um homem, um profeta poderoso nas mãos de Deus chamado Moisés, que ele viu a terra prometida, mandou os doze espias espiar a terra prometida, porque agora chegou a hora da conquista, chegou a hora de Deus entregar a terra prometida, que prometeu aos filhos de Israel, e nesses quarenta dias, quando foram espiar a terra prometida, deram o relatório para Moisés e para a congregação, dez deram um relatório pessimista, um relatório de morte, até a hermana leite e mel, aqui está um cacho de uva que dois homens tiveram que carregar, mas porém, entretanto há muralhas inespugnável, há homens tão altos que nós aos olhos deles somos como gafanhotos, é uma utopia, não tem como a gente tomar posse desta terra, é impossível. Mas Caleb e Josué, declararam diante da congregação, eia, vamos possuir a terra prometida, porque Deus prometeu, Deus vai cumprir, porque chegou a hora de Deus entregar as promessas, para o seu povo, mas a Bíblia fala que o povo decidiu, decidiu dar o ouvido, ao relatório de derrota, as declarações pessimistas daqueles dez príncipes, não era homem qualquer, cada um representava a sua tribo, e todos foram contagiados por incredulidade, começaram a murmurar, a questionar Deus, e começou aquele questionamento, que deixou Deus tão triste, e Deus falou, agora essa geração vai voltar rumo ao deserto, eu vou consumir essa geração de incrédulos, murmuradores, desobedientes, eu vou levantar uma geração de Caleb e Josué, é a geração que acredita nos milagres, naquilo que eu prometo, eu cumpro, e aquela geração, pereceu no deserto, 40 anos foi consumida aquela geração, e Deus levantou uma geração de 20 anos para cima, e Caleb e Josué, Deus falou, vocês vão possuir a terra prometida, e a Bíblia fala que, que foi dado o cetro, o cajado, agora para Josué, concluir a obra, porque também, Moisés foi reprovado, e este homem, a primeira coisa que ele colocou no seu coração, o segredo para a conquista, é uma vida de consagração, é uma vida de santificação, e ele já deixa bem claro, povo santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no vosso meio, e o povo começou a consagrar, a jogar fora, tudo o que lembrava o Egito, tudo o que lembrava as coisas do passado, idolatria, feitiçaria, rompendo com todas as amarras, porque o tempo de conquista, é um tempo que Deus exige do seu povo, consagração, então eu vejo aqui amados, que agora Josué manda dois espias espiar a terra prometida, agora passou 40 anos, e a mesma estratégia, vá lá espie, e eles ficaram na muralha, na casa de uma prostituta, uma sacerdotisa, cultual, uma mulher aos olhos humanos, reprovada pelo povo de Israel, porque uma mulher pagã, adoradora de vários ídolos, prostituta, ele encontrar o abrigo na casa dessa mulher, e essa mulher faz um acordo com eles, eu vou te proteger, eu vou te guardar, mas me prometa, poupa a minha vida e a minha família, porque nós sabemos, que Deus já entregou esta terra, nas vossas mãos, e nós não há força para resistir o Deus a quem vocês servem, porque o Deus a quem vocês servem, abriu o mar vermelho, alimentou vocês lá no deserto, agora chegou a hora da conquista, da boca de uma prostituta, de uma mulher pagã, veio um relatório de fé de impacto, que contagiou aqueles dois espias, e eles quando contaram para a congregação, todos foram encorajados, porque aquela mulher deu o relatório, quem é Deus? Deus começa, Deus termina a obra, mas eu quero trazer algumas verdades, que eu vejo na vida desta Rabi, esta mulher, teve atitude de fé, quem tem fé tem atitudes, eu vejo aqui que Rabi teve coragem, a primeira verdade, que ela teve coragem para arriscar sua vida, para esconder esses dois espias, então eu vejo amados, que uma mulher, deu um relatório de fé, um relatório de quem é o Deus a quem vocês servem, é o Deus de Israel, não é um Deus tribal, é o todo poderoso, o Deus absoluto, que está acima de tudo, acima de todas as nossas idolatrias, que não pode fazer nada diante do vosso Deus, e nós não há força mais, nós estamos apavorados diante da presença de vocês, irmãos, o melhor lugar que existe, é estar no centro da vontade de Deus, um homem, uma mulher, um jovem, no centro da vontade de Deus, ele vence todo e qualquer obstáculo, pode o inimigo se levantar com toda sua fúria, com todos os seus intentos, com todas as estratégias malignas, mas não prevalecerá, e a Bíblia fala para nós como igreja, que as portas do inferno, não prevalece contra a igreja do Senhor, que anda no Espírito, age no Espírito, fala no Espírito, que está no centro da vontade de Deus, esta igreja prospera, porque é uma igreja que professa as promessas de Deus, vive as promessas e pratica a palavra do Senhor, tudo quanto Ele faz, Ele é bem sucedido, então eu vejo amados, que esses dez espias, viram coisas tremendas lá no Egito, os sinais miraculosos de Deus, eles viram Deus humilhando os falsos deuses do Egito, Deus abrindo o mar vermelho, e Ele sendo alimentado no deserto, com pão e com água, e a nuvem sobre o povo, que amenizava a temperatura, para o povo não morrer, com calor, e de noite era frio, a nuvem era de fogo, a presença do Senhor, era com o povo, agora na hora da conquista, aqueles dez espias, poderia dizer, as muralhas são inexpugnáveis, para você ter uma ideia, a casa de Raab era no muro, era em cima do muro, que era tão, tinha uma espessura tão grande, era muro entre muro, então era uma fortaleza, que era impossível, alguma nação inimiga tentar invadir, destruir aquele povo, porque eles estavam cercado por muralhas, mas amados, Deus quando quer fazer a obra, não tem diabo, não tem homem, não tem força maligna que possa agir, para impedir a promessa que Deus tem para a sua vida, o que Deus prometeu, como está escrito, o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1,6, estou plenamente certo, que aquele que começou uma boa obra, há de completar, irmão, nós estamos vivendo o tempo que Deus está falando para a igreja, igreja acorda, igreja para de olhar para os teus sentimentos, para de andar por vista, ande por fé, é tempo de conquista, é tempo de tomar posse da terra prometida, para de dar ouvido a relatório de derrota, de pessoas que estão te cercando, com palavras de mentira, de engano, de confusão, palavras derrotistas, palavras que muitas vezes, contaminam o nosso coração, e nos leva a olhar para trás, e ter saudade do mundo, meu querido, você não está mais debaixo do jugo de faraó, do jugo de satanás, o Senhor te arrancou do império das trevas, te transportou para o reino do filho do seu amor, Ele fala para mim, para você, caminhe, marche, porque um milagre copete a Deus, detonar as muralhas, detonar os inimigos poderosos, não prevalecerá diante de você, porque quando você olhar para os teus sentimentos, sabe o que acontece? Você vai sentir medo… Mas aquele que tem confiança no amor de Deus, não teme o homem, não teme o diabo, não teme nada, se Deus é por mim, quem será contra mim? Então você tem uma chamada de avançar e conquistar, porque Deus tem muitas conquistas para você, estamos chegando ao final do ano, as pessoas estão cansadas de lutar, cansadas de esperar as promessas, e a Bíblia fala, por conta da demora da promessa, o coração fica doente, mas quando Deus cumpre as promessas, nosso coração se alegra, mas meu querido, quando chega a hora da conquista, parece que os inimigos são mais poderosos, mas meu querido, libera a palavra, a tua boca é como trombeta, libera a palavra, profetiza a palavra, que as muralhas vão implodir, vão cair por terra, os inimigos vão bater em retirada, e você vai tomar posse daquilo que Deus tem para você, meu querido, porque a Bíblia fala em Josué 1, 3, todo lugar onde você pisar a planta dos teus pés, esse lugar é vosso, então irmãos, é tempo de você adentrar na sua casa, e declarar Satanás com toda a tua corja, bata em retirada no nome de Jesus, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa desfrutaremos da paz do Senhor, eu não aceito mais guerra, não aceito mais confusão, eu não aceito mais miséria na minha casa, porque eu declaro que o reino de Deus já chegou na minha casa, você pode aplaudir o Senhor? Venha o teu reino Senhor, venha o teu reino na minha casa, venha o teu reino nos meus negócios, venha o teu reino nos meus relacionamentos, venha o teu reino Senhor nas minhas decisões, e a Bíblia fala que o reino de Deus, o governo de Deus, entra em ação quando é invocado, pelos filhos de Deus, irmãos, as nossas armas são poeris diante das armas do inimigo, mas as armas que Deus te deu, são armas espirituais, oração, palavra, louvor, adoração, jejum, são armas poderosas para detonar qualquer muralha, para detonar qualquer gigante, porque eles não prevalecem diante das armas de Deus, são armas espirituais que Deus nos deu, então, olha para o Senhor e olha para as suas promessas, e creia, que o melhor de Deus está por vir na sua vida, Deus começa, Deus termina, eu vejo a segunda verdade que Rabi viu oportunidade diante da diversidade, ela arrisca a sua vida sabendo que aqueles dois homens eram inimigos do seu povo, dos cananeus, irmãos, mas ela no momento de juízo viu oportunidade, repita comigo, o crente de fé, vê oportunidade, diante das adversidades, e o crente, Tomé vê calamidade em toda oportunidade, irmãos Romanos 8 verso 28, fala, todas as coisas cooperarão para o teu bem, sabe porquê? Deus está no comando, Deus está atrás dos bastidores, parece que o inimigo está prevalecendo aos olhos humanos, parece que ele é tão forte, mas meu querido, o Senhor te fortalece, Filipenses 4,13, você pode todas as coisas, porque Deus te fortalece, irmãos, Deus está falando para a igreja hoje, é tempo de conquista, é tempo de você olhar para um Deus que te chama, um Deus que te capacita, um Deus que assim como disse para Josué capítulo 1 verso 9, não te mandei eu ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes na tua caminhada, porque eu sou contigo, por onde quer que você andar, e esse não temas, existe 366 não temas na Bíblia, então o período bissexto, Deus não esqueceu, então acordou de manhã, eu não temerei mal algum, porque eu tenho problemas para enfrentar, mas a presença do Senhor é comigo, eu vou enfrentar, e eu sei que Deus vai me dar o livramento, vai me dar o escape, Ele vai abrir um caminho onde não tem caminho, porque Ele tem uma aliança comigo, e eu tenho com Ele, e se Deus é por mim, Romanos 8,31, se Deus é por mim, quem será contra mim? pode vir um feiticeiro com seus intentos, suas pragas, suas magias, meu querido, praga nenhuma chegará a tenda de um filho cheio do Espírito Santo, que confia em Deus, que está blindado no sangue do cordeiro, pode o inimigo vir por um caminho, Deuteronômio capítulo 28 verso 7, pode vir por um caminho, mas por sete caminhos, Ele vai fugir da tua presença, porque quem está na tua vanguarda, é o Yeshua Ramachia, o filho do Deus vivo, que está contigo, todos os dias, não te deixarei, não te abandonarei, esforça, tenha bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque eu sou contigo, e ai de quem se levanta contra o ungido de Deus, porque esta briga não é a tua, mas é do Senhor, Jeová de Sabaote, o Senhor, Deus da batalha, Ele te defende, irmãos, hoje Deus quer tirar da nossa mente, toda essa visão de espias, derrotistas, que contagiam as pessoas com incredulidade, Deus quer levantar a geração de Caleb e Josué, Josué significa, Deus é Salvador, Caleb significa capaz, então, meu querido, você tem Jesus, que é o teu Salvador, Jesus significa Salvador, e você tem o Espírito Santo, que te capacita, que te dá força, que te potencializa, para você vencer qualquer luta, que ninguém está livre de passar a luta, de passar por momentos de tempestade, de deserto, mas o Senhor garante, estarei convosco todos os dias, porque é nas lutas, você é forjado, você é provado, você tem oportunidade de louvar e adorar a Deus, com teu bom testemunho, de declaração de fé, diante das adversidades, Senhor, a muralha, aos olhos humanos, é inexpugnável, não tem como derrubar, não existe poder bélico, que possa detonar essa muralha, que tem uma espessura de quase 10 metros, uma altura de 50 metros, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que tu és poderoso, que abriu o mar vermelho, que deu pão, que mandou pão do céu, para alimentar o povo, que fez as pedras jorrar em água, para alimentar o teu povo, o Senhor vai detonar essa muralha, o Senhor vai colocar por terra os inimigos, traga a memória, tudo aquilo que pode trazer esperança, quando você se deparar diante de problema, lamentação 321, traga a memória, tudo aquilo que pode trazer esperança, traga a memória, tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, Deus começa, Ele termina, Ele é Pai e Ele não quer que você morra na beira da praia, Ele começa e Ele vai fazer algo muito além do que você pensa e imagina, mas meu querido, confia no Senhor, não olhe para as pessoas que estão muitas vezes ao teu redor, que não estão professando a fé que você está professando, mas olha para o Senhor, procure estar com os Josué, com os Caleb, que falam de Deus e confiam em Deus e tem sua fé fundamentada nas promessas de Deus, porque um encoraja o outro, porque andarão dois juntos, a amostra estreia se não houver acordo, então nós temos que andar com pessoas de fé, que confessam que Deus é o Senhor, então Raab viu a oportunidade diante da adversidade e faz um acordo com aqueles dois espias, terceira verdade eu vejo aqui que Raab renuncia o paganismo, renuncia a prostituição, renuncia a sua vida miserável, a sua vida de pecado para aliançar-se com Deus, que coisa tremenda, Ezequiel capítulo 18 verso 23 fala assim, acaso tenho prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu, mas antes que Ele se converta dos seus caminhos e viva, então vejo aqui algo tremendo, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que se converta e viva, Deus dá oportunidade, como havia dois ladrões lá na cruz, Jesus estava ladeado com dois ladrões, um desprezou, zombou, mas o outro disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, na hora do juízo, na hora do sofrimento, aquele homem viu em Jesus um semblante de um homem puro, santo que estava lá, sendo injustiçado, no auge do sofrimento dizendo, pai perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, aquele homem foi impactado, porque qualquer um no auge estaria esbravejando, amaldiçoando, lançando imprecação, mas ele, pai perdoa-lhes, e aquele homem foi impactado e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, irmãos, na hora da morte, na hora dos, aquele homem, dos 45 minutos segundo o tempo, ele fala, Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus não ficou olhando como os religiosos, rotulavam, criticavam, questionavam, Jesus imediatamente disse, hoje mesmo, estará comigo no paraíso, que coisa tremenda, isso é amor de Deus, irmãos a Bíblia fala que os últimos, serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, está cheio de crente, salvo, sentado e acomodado, que em vez de ser bênção, é um crente leproso, vai conversar com ele, é só murmuração, não só questionamento, só amarra, amargo, aquele crente cheio de pecado, mas ele é uma pessoa que acaba contagiando as pessoas, com pessimismo, palavra de derrota, esses aí vão ser os últimos, e Deus está fazendo uma grande obra, Deus está salvando prostituta, está salvando bandido, está salvando atletas, Deus está salvando pessoas, as quais o mundo diz esse, irmãos, Deus está salvando todos aqueles que estão clamando por socorro, todo aquele que invocar o nome de Jesus, será salvo, e quando Deus faz a obra, esta pessoa começa a ser proativa, essa pessoa começa a dar fruto, essa pessoa, ela influencia, ela contagia as pessoas com fé, com esperança, porque uma pessoa cheia de Deus, é como rios de água viva, que vai jorrando, vai jorrando, e vai contagiando as pessoas, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão oprimidas, são abençoadas, são encorajadas, são libertas, porque a presença desta pessoa, ela leva a glória de Deus, a presença de Deus, e quando abre a boca, ela é como uma pessoa que tem água para oferecer, para aquele que está sedento, ela dá o pão, que é Jesus, é o pão da vida, para aquele que está com fome, a pessoa chega do lado de uma pessoa que está tão cheia de Deus, só a presença daquela pessoa, ele fica tão cheio, e sente a paz de Deus, e sente algo tão tremendo, porque a presença de Deus é tão forte, que aquela opressão diabólica, que estava oprimindo aquele indivíduo, bate e é retirada, porque maior aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo, meu querido, maior, 1 João 4,4, maior aquele que está contigo, do que aquele que está no mundo, então amados, que você entenda, é tempo de você declarar, Senhor a luta está grande, os gigantes são, parecem poderosos, mas eu creio no Deus a quem o sirvo, e eu vou servir ao Senhor, vou louvar ao Senhor, eu vou cantar ao Senhor, vou adorar ao Senhor, mesmo que a minha carne, quer se rebelar, quer murmurar, mas eu vou andar por fé, e não por sentimento, eu vou andar por fé, e não por vista, porque bem sei, em quem eu tenho crido, que Deus é fiel, que Deus não tira férias, mas Ele está bem presente na hora da angústia, a graça do Senhor me basta, o poder de Deus se aperfeiçoa no meu sofrimento, irmãos, essa mulher Raabe, ela renunciou ao seu paganismo, renunciou a sua idolatria, feitiçaria, era uma prostituta cultual, renunciou e faz uma aliança com aqueles homens, dizendo a partir de agora, eu creio, eu quero servir ao Deus de Israel, me poupe a minha vida, poupe a minha família, porque eu sei que Deus está entregando esta terra nas vossas mãos, mas eu arrisquei para salvar a vida de vocês, e eu quero fazer uma aliança, e essa aliança, eu quero que me poupe a minha vida e minha família, eles falaram, está fechado o acordo, coloca um sinal na sua casa, porque quando nós invadirmos, nós vamos poupar a sua casa, e coloca um bordão vermelho, como um sinal, esta casa está protegida, meu querido, o sangue de Jesus te protege de toda malignidade, o anjo da morte pode passar, mas sobre você está o sangue do cordeiro, você fez uma aliança com o Senhor, irmãos, é tempo de juízo, é tempo que Deus vai fazer a justiça de Deus no meio dos seus, e ai daqueles que não estão debaixo da aliança, ai daqueles que aceitaram Jesus de boca e não aceitaram de coração, porque é tempo amados, que Deus vai entregar a terra prometida, Deus vai entregar bençãos maravilhosas, mas meu querido, faça a tua parte, hoje decida, eu quero me converter de uma vez por todas, espírito, alma e corpo, eu quero fazer parte da família de Deus, eu não quero ser seguidor de Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero ser um guerreiro, eu quero servir o Senhor, não quero ser aquele esquenta banco, eu quero influenciar minha casa, minha família, eu quero influenciar as pessoas do meu trabalho, eu quero ser um agente de bênção, porque essa é a nossa chamada, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, isso não é prerrogativa de apóstolo, profeta, de sacerdote, isso é a nossa chamada, é a chamada de todos nós, ide por todo mundo, enquanto você está indo, está no trabalho, dá o teu testemunho de fé, honra a Deus, honrando a Deus e as pessoas verão na tua vida o testemunho de Jesus e as pessoas vão dizer, realmente Deus vive, porque essa pessoa passa por luta, em vez de murmurar, ela adora a Deus, em vez de voltar, em vez de ficar reclamando, em vez de retroceder, essa pessoa cada vez mais cresce, desenvolve, mesmo passando por lutas, provações, tentações, mas essa pessoa tem caráter, tem testemunho de vida, vive o que prega e prega o que vive, são esses que Deus vai levantar nessa geração, para conquistar a terra prometida e levar milhares a conquista, por último, declaração de fé de Rabi, encorajou todo Israel, Josué capítulo 2 verso 9, disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e o pavor caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados, irmãos prestem atenção, pegue para você, o inimigo já sabe, que Deus já entregou a terra prometida para você meu querido, a terra prometida começa na tua casa, no teu trabalho, enquanto você não tiver essa visão essa visão de autoridade, essa visão de Cristo, essa visão, essa mentalidade que você não é escravo de Satanás, o povo saiu do Egito, vai continuar com a mentalidade de escravo, falava como escravo, pensava como escravo, agia como escravo, e morreram como escravo, morreram no deserto, mas Deus levantou Caleb e Josué, que passou a visão para aquele povo, nós somos livres, e quem é decente, toma posse que somos livres, fala como um livre, fala como um príncipe, e eles falaram, nós vamos tomar posse da terra prometida, Deus prometeu, Deus cumprirá, ponto final, porque compete a Ele fazer um milagre, colocar por terra, os gigantes, colocar por terra as muralhas, isso significa uma mente renovada, que acredita, que Deus, que está no alto sublime trono, é um Deus que intervém, é um Deus que interage, é um Deus que age, é um Deus que honra a fé, e a fé honra a Deus, então amados, nós estamos chegando ao final do ano, que relatório você está dando diante dos problemas, que declaração você está fazendo, oh está difícil, oh dia, oh mesmo, oh ano, oh não aguento mais, meu querido, comece hoje a mudar o teu discurso, começa a declarar Senhor, bem sei em quem tem crido, sei que tu és poderoso, para cumprir todas as tuas promessas, o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, e eu vou fazer a minha parte, e o Senhor vai fazer coisas espantosas, na tua vida, meu querido, então não fica com essa cara de maracujá, engavetado, sabe, fica três meses lá dentro de uma gaveta, para ver, fica tudo enrugado, meu querido, Deus quer levantar uma igreja alegre, feliz, uma igreja que louva, que glorifica a Deus, uma igreja que manifesta o reino de Deus, onde botar os pés, esta igreja manifesta o reino de Deus, porque as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida, irmãos, olha aqui, o que essa mulher falou, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, o pavor caiu sobre nós, irmãos, o inimigo já sabe, quando um crente cheio do Espírito Santo, toma a posse das promessas, ele sabe que não pode resistir, tem que bater em retirada, um pai de santo quando vai fazer algum trabalho, já pergunta, o crente, essa pessoa é crente? Essa pessoa tem compromisso com Deus? Quando fala, tem compromisso, então não faço, porque se eu fizer, vai voltar para mim a macumba, vai voltar o feitiço, vai voltar a magia, porque irmãos, contra Jacó, contra o povo de Deus, não vale encantamento, não vale, porque como está escrito, Salmos 91, eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente, me faz descansar, meu querido, você está escondido na concha das mãos do Senhor, e agindo Ele, quem impedirá? Quem pode tocar no ungido de Deus? Então meu querido, não dê lugar para a incredulidade, não dê lugar para a murmuração, não dê lugar para os questionamentos, como Deus vai fazer, de que maneira? Meu querido, Deus é poderoso, Ele é criativo, marche e Ele vai fazer um milagre, pastor está difícil, estamos chegando ao final do ano, só más notícias têm chegado até mim, mas hoje decida, eu vou honrar a Deus com uma vida que glorifica a Deus, uma vida que é respaldada nas promessas de Deus, eu vou me consertar, eu vou jogar fora tudo que é ídolo, eu vou rejeitar toda influência de herança familiar, de religiosidade dos meus pais, mães, com tudo aquilo que eles foram apegados no passado, espiritismo, toda coisa de feitiçaria, eu vou renunciar, eu renego, porque eu sou nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo, então não quero mais nada das coisas do Egito, eu vou andar em santidade, então meu querido, e deseje realmente viver uma vida santa, uma mente santa, e certamente ninguém poderá te resistir, todos os dias da sua vida, os inimigos vão falar, nós já estamos tremendo, porque o Deus a quem vocês servem, é um Deus que é poderoso, que promete e cumpre, é um Deus que coloca por terra os inimigos, é um Deus que abre porta onde não tem porta, abre caminho onde não tem caminho, é um Deus todo poderoso, e eu termino essa palavra, dizendo que é tempo de nós confessarmos as promessas de Deus, nesse momento difícil, nesse momento que muitas pessoas não estão acreditando, esse é o momento que nós temos oportunidade de honrar a Deus, confessando as promessas como Caleb e Josué, eia, vamos possuir a terra prometida, Deus prometeu e Deus cumpriu, irmãos há quase oito mil promessas na Bíblia, em todas as promessas de Deus, segundo Coríntios 1,20 tem o sim e o amém, então começa a orar as promessas de Deus diante dos problemas, começa a orar as promessas diante das lutas as quais você está vivendo, libera as promessas, libera diante dos gigantes, diante das ameaças, diante das injustiças, libera a palavra do Senhor, libera, confessa as promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor não caem por terra, não volta vazia, porque esta batalha não é sua, mas é do Senhor, e esta arma poderosa que é a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes, que você liberando a palavra com fé, Deus vai fazer maravilhas e você vai saber, a quem você serve, é um Deus que promete e cumpre, e Deus introduziu o povo na terra prometida, a Bíblia fala que esta mulher foi poupada da morte, juntamente com a sua família, e esta mulher faz parte da galeria das mulheres, das mulheres heroínas na fé, irmãos, pasmem, esta mulher casou com um príncipe de Israel, um príncipe de Judá, e esta mulher faz parte da genealogia de Jesus, faz parte da genealogia de Davi e de Jesus, uma ex-prostituta, pagã, uma mulher que era aos olhos humanos uma devassa, mulher pecadora, mas Deus transforma uma pecadora, uma mulher santa, para fazer parte da família de Deus, e hoje o Senhor fala para mim e para você, que a fé traz promoção, essa mulher saiu de cima do muro, e tomou posição de declarar, que agora, a partir de agora, o Deus de Israel é o seu Deus, então meu querido, saia de cima do muro, ela morava realmente, literalmente em cima do muro, e ela decidiu, vou sair de cima do muro, eu quero esse Deus, eu quero servir esse Deus, eu quero fazer parte desta família, abençoada, que tem um Deus, que é poderoso, que é o todo poderoso, amém queridos.